A gente fala de mais um evento que acontece neste final de semana, só que desta vez é na área do esporte. Começa nesta sexta-feira, hoje, gente, a primeira Copa Play Lounge de Futebol, de Futebol aqui em Três Lagoas. O torneio vai reunir vários atletas do nível amador e open, que é profissional aí do esporte. O repórter Sidney Cardoso tem as informações pra gente sobre essa competição. É isso mesmo, a primeira Copa Play Lounge de Futebol deve reunir cerca de 100 atletas aqui em Três Lagoas. E eu tô aqui com o Marcos, um dos coordenadores, que vai falar um pouco sobre esse campeonato aqui em Três Lagoas. Marcos, muito obrigado por nos receber. Conta pra gente aí como é que vai funcionar esse torneio aqui em Três Lagoas. Obrigado pela presença de vocês. Então, nós vamos reunir em torno de umas 100 atletas, mais ou menos, dividido em seis categorias. Vamos ter a categoria aprendiz, iniciante, misto, que é um homem e uma mulher, um intermediário e uma categoria open, que são os mais profissionais. Vamos dar início amanhã, a partir das 18h30, com a categoria principiante, que é o aprendiz. São as pessoas que vêm adaptando, vêm chegando no esporte, então temos que dar essa oportunidade também pra eles, pra se aprofundar um pouquinho mais. E no sábado também, pela manhã, às 8h, damos início à categoria feminino. Logo após temos o open e logo após do open temos a categoria misto. E no domingo a gente se encerra com duas categorias também, que é o iniciante e o intermediário. Como todo mundo vem dizendo aqui, que esse é um esporte que tem chegado aqui em Três Lagos, está tomando uma proporção imensa. Temos várias arenas aí, com alguns professores também, que passam um pouco do que sabem pra esses atletas que estão iniciando aí. E é isso, cara. Conto com a presença da população daqui de Três Lagos, pra vim estar prestigiando o evento, conhecendo um pouco mais sobre o esporte, com o futebol, que é uma paixão. Hoje é a minha paixão, né, pra falar a verdade. Espero que também seja da rapaziada que está iniciando aí. Como iniciou esse projeto, a primeira Copa Play Lounge aqui em Três Lagos? Cara, iniciou com a parceria e o Roger. A gente teve uma ideia, a gente sentou e falou assim, vamos fazer uma coisa aí pra dar uma impactada na rapaziada. Aí a gente reunimos alguns parceiros, até então demos o nome da etapa, que é a etapa Green Energy, que é um dos nossos patrocinadores aí, oficial. E a gente, tipo assim, vamos embora. Entramos, aprofundamos muito, estamos dando o melhor pra oferecer a melhor estrutura pra rapaziada aí. Espero que eles gostem um pouco do que a gente está propondo pra eles. Pro público que quiser participar, prestigiar aí, vai ser cobrada alguma entrada? Não, não, não. A gente vai deixar a entrada franca mesmo. Todos os dias, o pessoal mesmo que queira ver como que é tão maravilhoso esse esporte, pode estar vindo a partir das 18h30 da manhã. Logo após a primeira categoria, né, do aprendiz, vai rolar um show ao vivo com o grupo Projeto Nossa Vibe, que é o grupo de pagode aqui. Então, a partir das 21h30, vai estar rolando o pagode do pessoal. A gente vai estar aqui, esperando todo mundo. Então, pra finalizar, qual o local, horário que vai iniciar toda a programação do torneio? O local é no Play Lounge, aqui atrás, logo atrás do Mediterrâneo, tá? Vamos dar, a partir das 17h já vamos estar aqui já, vai estar tudo funcionando normalmente. Ok, Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. É isso, o torneio começa a manhã, sexta-feira, e a entrada é franca. Eu volto com vocês aos estúdios. Então, vamos lá, vamos lá.